Oi gente, boa tarde. Hoje quero estar ensinando para vocês um truque caseiro que eu uso para minhas prantos, além daquele que eu já postei o vídeo outro dia, para matar, afastar fragas da couve, do pimentão, da fássia, qualquer pranto que você tiver, que fica dando aqueles cubões, aquelas mosquinhas, joada, lagarta. Eu quero estar ensinando para vocês o que é bom também. Às vezes, quando eu faço aqui, se você tiver na sua casa, babosa, você pega ela, corta ela bem fininha assim, aí quando você cortar a babosa, vai ser, dependendo de quantos panos você tiver, se tiver poucas, uma dá, se estiver bastante pronta, corta umas três, e pega, deixa de molho, durante umas três, quatro horas, dentro de quatro ou cinco litros de água. Aí depois você pega, bate no liquidificador, e coa, e rega as plantas, sempre a tardezinha. Isso aqui é muito bom, afasta qualquer tipo de mosca, de pulgões, aquela mosca branca, tudo que essa praga que dá, principalmente depois da chuva, que fica abafado, dá muitos tipos de praguinha. Aí você coloca, molha ela já tarde, e no outro dia vocês regam bem cedinho. É só vocês conseguirem babosa, aqui em casa eu tenho bastante, cortar em tirinha, e colocar de molho, durante três, quatro horas. Aí depois bate no liquidificador, ou no mix que você tiver, coa, e mistura com mais um pouco de água, e rega as plantas. Agora, se você não tiver babosa, você pode pegar uma cebola grande, e uma cabeça de alho, e também cortar bem fininha, assim, botar de molho, fazer o mesmo processo, também regra, é ótimo. Principalmente pra afastar lagarta, as boboletas, que ficava botando muito ovo pra, daqui a monte de lagarta, que não muito nos pés de maracujá, entendeu? E na goiabeira, é ótimo. Agora, se você tem muita lesma, e aqueles, é... como é que se fala, filho? Aqueles carapauzinho africano, que fica atacando muito a sua horda, eu tenho uma dica ótima pra você. Aqui em casa eu não tenho. Mas se você tem muita essa praga no seu quintal, que ataca suas plantas, come tudo, você pega um pouquinho de cerveja, faz umas armadilhas, assim, no chão, bota num potinho bem baixinho, onde que elas alcançam, e bota um pouco de cerveja com sal. Isso atrai a elas, elas vão vir correndo pra poder tomar, porque elas gostam disso, são alcoólicos, são as lesmas. E vai cair na cerveja com sal e morre tudinho, não fica uma. Essa é uma dica maravilhosa, eu conheço pessoas que usam, e é muito bom. Eu não costumo usar muito aqui em casa, porque eu não tenho esse problema de lesma, e nem caramujo africano. Mas se você tem esse problema na sua casa, na região que você mora, tem região que tem muito caramujo africano. Você faz essas armadilhas, assim, pertinho da sua plantação, um potinho com cerveja e sal. Aí coloca a parte da noite, isso vai atrair elas, eles vão cair tudinho e vão morrer. Agora, você que tem problema com ferruz na goiabeira, ou nas pimentas, nos pimentão, é uma doença que dá nas folhas, e as folhas vai ficando toda enrugada, com aquelas ferruzes. Na goiabeira, ela dá nas folhas novas e nas goiabinhas. Você pega, isso aqui é enxofre, e dilui. Tem uma enxofre que é solúvel, a água. Se você achar essa, é melhor ainda. Essa daqui não é. E bota duas colherzinhas dessas, assim, ó, de enxofre, em três litros de água, mistura bem até ela... Como essa daqui não é solúvel que eu tenho, eu vou bater ela depois. E mistura bastante, depois você rega as suas plantas com esse daqui, que vai matar toda essa praga, né, que é essa doença que se chama ferruz. Pessoal, porque é ferruz, eu não sei o nome certo, eu sei que eu resolvo um problema que vaza com isso. Tem uma enxofre que é solúvel, a água. Você mistura, ela já dilui bem. E mistura, e a tardezinha você rega a sua goiabeira, ou o pimentão, ou pimenta que tá com esse tipo de doença. Laranja, né, tem áreas que atacam bastante, que você vai resolver o seu problema também. Esse tratamento, ele é uma vez por semana, uma vez por mês? Até resolver. Enquanto você vê que a sua... Você tá com aquele problema, no caso disso daqui, da babosa, pra espantar as pragas, toda vez que você vê que tem algum tipo de praga na sua horta, nas suas plantas, você faz e coloca. Quando você não tem, você vai levando. Se tiver, você vai... Se for preciso uma vez por semana, você rega uma vez por semana, entendeu? Essa enxofre pra ferruz, você vai regando ela sempre que for necessário, enquanto não acabar, entendeu? Vai regando que ela vai acabar com ela. Isso não prejudica a planta. Não prejudica a planta. Pelo contrário. Vai dar vida a ela. Elas vão ficar lindas. Quem acompanha meus vídeos, vê sempre que a minha planta tá sempre linda. Não tem nenhum tipo de praga, porque eu tô sempre usando esses truques caseiros, porque são orgânicos. Eu não gosto de usar nenhum tipo de veneno ou química na minha plantação, porque o pranto é pra minha casa. Eu tenho que ter o melhor. Se eu quero o melhor pra minha família, imagina pras pessoas de fora. Então, gente, faça isso que vocês vão ter ótimo resultado. Depois vocês comentam lá no meu vídeo quem teve sucesso, porque vai ter, eu tenho certeza que vai ter, porque se eu tenho, eu tenho que passar o melhor pra vocês. Eu quero que vocês tenham o melhor. E se você gostou das minhas dicas, gente, dá um likezinho aí, aperta o sininho, compartilha. Se inscreva. Me ajuda a crescer, né? Se inscreva no canal, mostre pras pessoas essas dicas legais pra fazer o canal crescer e pra me estimular, gravar mais vídeos legais pra vocês. Viu? Eu tenho muitas dicas legais. Eu quero fazer um vídeo ensinando vocês a fazer enxertia em qualquer fruta ou em rosa do deserto. Eu vou estar fazendo um vídeo daqui a uns dias fazendo enxertia na rosa do deserto. Dá pra fazer até 15 enxertos com franches diferentes. E nas fruteiras também. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, dá um like aí, compartilha, aperta o sininho, se inscreva, que tem muita gente visualizando o vídeo e não tá se inscrevendo, entendeu? Aquele, Ju, que não tem conta, ele consegue se inscrever? Algumas pessoas estão com dúvida nessa questão aí, né? Ele tem que fazer login pra se inscrever e botar comentário. Porque muitas pessoas falam assim, Ah, Ju, eu quero comentar nos seus vídeos, eu não consigo. Você tem que fazer login pra você poder comentar lá e se inscrever. Se você não faz login, você não consegue. Tem que ter uma conta, né? Tem que ter uma conta. Legal. E as pessoas que têm me pedido algumas dicas pelo mensagem, eu tenho dado, mas eu gostaria que vocês olhassem no canal. Tem vários vídeos ensinando várias coisas. Tem a dica também lá da bolsa de café, que é ótima pra planta. Além de ser um fertilizante, ela ajuda a espantar esse tipo de praga também. Eu não tenho esse tipo de praga nas minhas hortaliças, como vocês podem ver nos meus vídeos aí. E não uso nenhum tipo de quinta, né? De adubro ou nenhum tipo de veneno que o pessoal costuma botar pra espantar a praga. Eu uso coisas caseiras que eu tenho em casa. Interessante que você não só fez o canal, como você também é prestativa com as dúvidas. Ao fim da tarde, você ali se dedica às perguntas, as pessoas te mandam mensagem e você está sempre respondendo, né? Isso, Júlio Gomes? Sim. É porque às vezes as pessoas me enviam mensagem na parte de dia. Eu estou sempre envolvida na minha horta, no meu jardim. Estou sempre fazendo alguma coisa. Que além de eu cuidar da minha horta, que eu amo, eu tenho a horta aqui de casa, eu tenho a horta ali da outra casa e tem um terreno aonde que eu também tenho plantação. E agora, eu sei usar a bençoa uma área maior ainda pra fazer plantação. Depois eu vou estar mostrando pra vocês em outro vídeo. Além disso, eu gosto de estar fazendo outras coisas, como eu gosto de fazer sabão caseiro, eu gosto de fazer, né, fermentados. Eu faço várias coisas. Então, eu estou sempre envolvida em alguma coisa que eu não sei ficar parada. Então, quando chegar a parte da tarde, da noite, quando eu vou relaxar, eu respondo todas as perguntas, respondo todos os comentários possíveis. Então, se você quiser me fazer uma pergunta, pode deixar. Se eu não responder na hora, pode ter certeza que eu vou estar te respondendo, viu, a parte da noite. Então, pessoal, eu quero estar deixando essa dica pra vocês, vocês que têm problemas com essas pragas na plantação, se a plantação está feita, está dando algum tipo de inseto, use a babosa na água, deixa por três horas, depois você baixa no escador, cobecoado e rega. Ou, se você não tem a babosa disponível, você pode usar uma cebola grande e uma cabeça de aço. vai fazer o mesmo efeito, mas rega sempre na parte da tarde, gente, pelo amor de Deus, pra não queimar só a planta. Rega na parte da tarde e no outro dia de manhã você rega normalmente com água, pra você não ter nenhum tipo de problema de queimar as folhas. E se você tem um problema de ferrugem, na goiabeira, no pimentão, na pimenta, eu costumo dar muito na pimenta e no pimentão, esse tipo de problema. Você pode usar o enxofre solúve ou se não tiver solúve, você também usa esse também que a gente consegue comprar em farmácia e dá uma batida no mix depois nele e rega, vai resolver também. Eu vou ficando por aqui, nessa tarde, pedindo pra vocês deixarem, ó, um likezinho aí, compartilhe, viu? E comenta. E vou ficando por aqui. Um beijão pra todos. Tchau. 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 Tchau.